Achei que fomos muito unidos, demos o nosso máximo e que com esta vitória é mais uma passagem para a segunda fase do nosso campeonato. Estou muito feliz porque eu trabalho para a equipa, não só para mim. Também é um grande trabalho individual e acho que com os três pontos sinto mais feliz do que ter trabalhado só para mim.